Bem, gravação iniciada, hoje é dia 2 de maio de 2023, declaro aberta a sessão da segunda câmara julgadora do Tribunal de Imposto de Taxas, desejo um bom dia a todos e a todas, aos senhores juízes aqui presentes, o doutor Marcelo, substituindo o doutor Tabir pela representação fiscal e também a doutora Gabriela como advogada do contribuinte CBD, representando aqui dois processos, sempre muito importante aqui a participação dos advogados para melhor esclarecer aqui os nossos julgamentos, né, para nos ajudar. Nós temos quatro processos em pauta, vamos iniciar então o processo de minha relatoria, é o último da pauta, é o AIM 4, 148, 615, é a Companhia Brasileira de Distribuição, eu sou o relator, então eu vou fazer um breve comentário, né, uma breve apresentação do processo. Muito bem, o contribuinte, a decisão de primeira instância, ela manteve integralmente as duas acusações fiscais, a acusação fiscal do item 1, de falta de pagamento do ICMSST, tem em vista um indeferimento do pedido de restituição pelo contribuinte ante o cumprimento do ICMSST, ante ao descumprimento da portaria Cátice 1799 e do regime especial concedido para o contribuinte. O item 2 do AIM é de crédito indevido, referente à escrituração em seus livros fiscais, de apuração do ICMS, de crédito imposto que teria sido proveniente do suposto ressarcimento de ICMSST, solicitado pelo protocolo número tal, referente a novembro de 2017. Então, o contribuinte nessa acusação fiscal, ele se creditou de valor referente ao ressarcimento que foi indeferido, né? Então, existe aí uma interligação entre os dois, as duas acusações fiscais, né? Então, a decisão recorrida foi pela manutenção integral do auto de infração, aduzindo o seguinte, que o mandado de segurança juizado pelo autuado, não há identidade com o objeto desse processo administrativo, que a decisão do STF, tema 456, não tem aplicação ao presente caso, que não há nulidade processual, pois os requisitos do AIM observaram os requisitos legais, e reportando-se ao trabalho fiscal, a decisão de primeira instância, ela foi pelo entendimento de que o procedimento verificou que realmente as exigências da portaria CATE 1799 não foram atendidas, né? Que o direito à restituição e à compensação exige o cumprimento de todos os requisitos legais. Também entendeu que os juros e a multa foram corretamente aplicados, né? Em relação à segunda acusação, de crédito indevido, a decisão de primeira instância foi pelos mesmos motivos, né? Como elas estão interligadas, ela utilizou basicamente os mesmos fundamentos para manter o item 2 do AIM. O contribuinte recorreu, através do presente recurso ordinário, basicamente, com as mesmas teses da defesa, né? De que a nulidade do lançamento fiscal, a já vista que foi baseada em presunções, que há documentos que corroboram o direito à restituição, o ICMSST, portanto, também legitimaria aí o crédito indevido, né? Considerado indevido. Que as inconsistências apuradas pela fiscalização não podem ser óbvios à legitimidade do crédito pleiteado, até porque foram por amostras. Que a autoridade fiscal efetou comparações do valor unitário das aquisições realizadas pela autora, partindo de parâmetros que não são aqueles eleitos pela metodologia da portaria Cáceres 1799, como é o caso de comparar o valor unitário constante do documento fiscal de entrada com o valor unitário contábil do rígido inventário. Sucessivamente, argumenta que seria o caso de conversão do julgamento de inteligência, como já decidiu nesse sentido a oitava câmara julgadora, sustenta a ilegalidade da cobrança, tendo em vista a decisão do STF no tema 456, e também diz que existe coisa julgada em seu favor, tendo em vista o mandado de segurança impetrado, julgado favoravelmente com o trânsito de julgado. As contrarrazões da representação, elas basicamente seguem aí a linha de argumentação da decisão de primeira instância, aponta aqui que existe uma decisão analisando aqui a aplicabilidade com a 26A do RICMES por esta segunda câmara julgadora, que foi nesse sentido, e que a decisão do STF realmente não se aplica, assim como não há identidade da medida judicial indicada pelo recorrente com o presente ainda. Esse é o brevíssimo relatório, eu passo então a palavra à doutora Gabriela para que apresente a sua sustentação oral. Doutora Gabriela, com a palavra. Muito obrigada. Primeiramente, um excelente dia a todos, uma excelente semana. Agradeço mais uma vez por ser muito recebida aqui nessa segunda câmara. Prometo ser muito breve, até porque já foi bem relatado, do excelentíssimo presidente relator. Só quero chamar a atenção, como já bem apontado, são dois itens, esse alto de infração. Um, o primeiro, de falta de pagamento de CMSST, em CMS antecipado, previsto no 426A do RICMES de São Paulo. E o item 2, é de acreditamento indevido de CMSST. esse crédito iria oriundo de pedido de restarecimento de CMSST, quando o fato gerador presumido, ele não ocorre. Então, o contribuinte tem um regime especial firmado com o Estado de São Paulo, onde é permitido utilizar esses créditos CMSST para pagamento do antecipado. Então, há aqui a autuação, tanto do acreditamento indevido de um lado, como também da falta de pagamento de CMSST antecipado, conforme é previsto no item 1. Quanto ao pagamento de CMSST antecipado, cumpri aqui, frisar mais uma vez, inclusive temos decisões aqui da segunda câmara, que há um mandado de segurança, ajuizado pelo contribuinte, que visava confirmar aquilo que foi decidido já no tema 456. Então, até prevendo a dificuldade que teria de fazer valer uma futura decisão do tema 456, aqui no Tribunal Administrativo, o contribuinte ajuizou um mandado de segurança, visando ter particularmente uma decisão a seu favor, e foi, inclusive, o que aconteceu, saímos vencedores do TJ de São Paulo, e temos coisa julgada dizendo que não devemos ser sujeitos a pagamento antecipado pelo 426A, uma vez que o 426A, ele prevê a entrada no Estado de São Paulo, da mercadoria, a cobrança antecipada na entrada do Estado, e a lei paulista, ela fala da entrada no estabelecimento. Então, como esse fato gerador, ele está previsto apenas em decreto, e não tem a lei para corroborar essa previsão, foi decidido no mandado de segurança, assim como foi decidido no tema 456 do STF, também que esse fato gerador, ele fere o princípio da legalidade. Então, por isso, o item 1 sequer deve subsistir. Quanto ao item 2, de creditamento indevido, a recorrente, ela demonstrou que toda autuação, ela foi feita com base em presunção, análise de amostras, análise de mercadorias que não resumem todas as outras diversas operações, erro na comparação de medidas. Então, por isso, seria necessário uma diligência para verificar que esses créditos são válidos. Além disso, uma coisa muito importante que eu tenho tentado trazer nas sustentações orais é que quando chegamos ao judiciário e há uma efetiva perícia contábil nos autos, ou seja, muito mais custo ainda para a fazenda para chegar até esse ponto e onde poderia ter feito, por exemplo, em diligência, nós demonstramos que o nosso crédito é sim válido. Então, estamos tendo muito êxito na esfera judicial, demonstrando que se houver uma devida análise dos arquivos e não for feito por presunção, vai ficar demonstrando que a rede é esse crédito e que não seria um problema no layout, que não seria um problema se não fosse feito por presunção, esses créditos seriam validados. Então, por isso, além disso, também pedimos a aplicação da alteração da súmula 10 aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, recentemente alterada, com o provimento do nosso recurso ordinário. Muito obrigada. Cumprimento a doutora Gabriela pela sustentação oral, muito objetiva e muito clara aí na sua exposição. Eu indago só a representação fiscal, se quer fazer alguma intervenção agora ou quer deixar durante os debates, para participar, se necessário for? Doutor Marcelo? Não, não entro nada, não. Futuramente, se precisar, eu... Ah, tá bom. Ok. Muito bem. Então, eu vou ao voto. Só um esclarecimento. Essa matéria, nós já julgamos aqui na Segunda Câmara, mas a doutora Maria Alice, me parece, salvo engano, não estava presente, assim como o doutor Marcelo. Então, eu vou... O voto é longo, mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível para que possamos ganhar tempo, mas sem prejuízo aí de expor claramente aí o meu voto. Tá bom? Muito bem. Bom, eu já fiz um relatório bem detalhado, eu vou direto ao ponto, né? Então, é o seguinte, as questões de conhecimento do recurso. Eu não estou conhecendo da questão da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito atualizado, conforme a súmula 13 do TIT. Com relação aos argumentos envolvendo a ilegalidade do indeferimento do ressarcimento do contribuinte, isto é, seu direito ao ressarcimento do ICMS ST, muito embora o tema tenha sido enfrentado pela decisão recorrida, os mesmos não podem ser conhecidos por esse sodalício. Tal pedido já foi apreciado pela autoridade competente, ou seja, pelo chefe do posto fiscal pertencente à fiscalização direta de tributos, nos termos do regime especial Folhas 187, barra 196, 199 e 200. Além de tudo, o contribuinte exerceu o direito ao duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo próprio, apresentando pedido de reconsideração às Folhas 205 a 208, tendo sido novamente indeferido pelo delegado regional tributário às Folhas 214 e 215, esgotando-se a questão perante os CEPAES. Após as decisões de indeferimento, o contribuinte apresentou intempestivamente para a fiscalização planilha, registro de apuração, dias, tudo às Folhas 218 a 5.758, que não foram apreciados, eis que o procedimento já havia se encerrado. Com efeito, não é competência deste tribunal a apreciação do aduzido pelo recorrente quanto à suposta ilegalidade do indeferimento do pedido de ressarcimento ou a compensação, nem mesmo a revisão da decisão proferida noutro procedimento por autoridade competente. É que, dos artigos, primeiro, e 93 da Lei 13.457, de 2009. Nesse sentido, já foi o julgado, o precedente aqui do AIM, inclusive, que a representação vem indicando, o AIM 4.140.603, dígito 5, proferido pela quinta Câmara Julgadora. Ainda que fosse o caso de verificação do pedido de ressarcimento, pelos elementos dos autos, verifique-se que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próximos fundamentos. Pelos mesmos motivos, se mostra incabível por desnecessário pedido de conversão de julgamento de inteligência. Aprecio agora as questões meritórias. item 1 do AIM é a questão aqui do item 1 é a falta de pagamento do ICMSST, tem em vista que houve indiferimento do ressarcimento do ICMSST. Muito bem. Sobre a questão da ilegalidade do pagamento do ICMSST, registro que sempre proferi votos no sentido da aplicabilidade do artigo 427-A do RIC, combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º-A e artigo 60, inciso 1 da lei 6374-89, como no caso do precedente do AIM 425-804-6, indicado pela representação fiscal às folhas 6.004, 6.005 dos autos. Entretanto, reformulo o meu entendimento pelos fundamentos a seguir inculcados. A uma, dado que foi impetrado o mandado de segurança, número tal, tendo por objeto a não sujeição do contribuinte oral do ato ao pagamento da antecipação do ICMS, do ICMS, ICMS normal, ICMSST, instituída pelos artigos 426-A, inclusive, seu parágrafo 1º, e seguintes do decreto 45-490, tendo logrado êxito com trânsito em julgado operado em 15 de 10 de 2021, foi em 2015, antes, portanto, da labratura do presente AIM, que se deu em 1º de junho de 2022. Então, o trânsito julgado foi em outubro de 2021 e a labratura do presente AIM foi em junho de 2022, não havendo que se falarem com comitância, artigo 30, parágrafo 1º da Lei 3457, já que estamos diante da coisa julgada e não de demanda judicial em curso. trago a colação e a emenda proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a decisão que transitou em julgado e aqui eu transcrevo a emenda. Conforme documentos de folha 5.858 a 5.909, que são os documentos que demonstram a questão da coisa julgada, da decisão judicial, tem lá a petição inicial do mandato de segurança, tem as decisões do tribunal, certidão de trânsito julgado, é inegável que o contribuinte obteve decisão judicial definitiva favorável, cuja norma individual concreta deve prevalecer por ter sido introduzida regularmente no ordenamento jurídico. Observo que houve pedido expresso na medida judicial de afastamento de exigência fiscal com fundamento no artigo A626A do RICMES, sem especificar períodos de apuração ou lançamentos fiscais. Conferir folha 5.896 O objeto da ação judicial diz respeito a toda e qualquer exigência do fisco tendente ao pagamento do imposto por substituição tributária pela CBD na entrada de mercadorias de outros estados com fulcro no artigo A626A do RICMES. Logo, tal decisão se aplica ao caso vertente pela inexistência de relação jurídica tributária entre o fisco e o recorrente força da decisão passada em julgado. A relação jurídica tributária é o vínculo obrigacional estabelecido por força da imputação normativa em que o sujeito ativo tem o direito subjetivo de exigir o cumprimento de certa prestação pecuniária ou não pelo sujeito passivo que tem o dever de adimpli-la. Tendo em vista que o crédito tributário do item 1 do AIN está sendo exigido com fundamento no artigo A626A do RICMES indisputável que a decisão judicial intestílica tem perfeita aplicação na espécie pela reconhecida inexistência de relação jurídica tributária entre a fazenda do Estado e o autuado independentemente da data no fato. É certo que quando se constitui o crédito tributário pelo lançamento não se constitui direito novo artigo 144 CTN esse que já havia uma relação jurídica pré-existente que surgiu com a ocorrência do fato gerador no presente caso o lançamento foi de ofício em relação de uma infração fiscal pelo descumprimento da obrigação tributária pelo autuado antes da impetração de uma na segurança em decorrente do fato gerador no entanto pelo lançamento de ofício instalou-se outra relação jurídica relevante juridicamente é que a norma individual e concreta judicial vigente que impede a exigência fiscal objeto deste aí eis que a decisão judicial declarou a inexistência de relação jurídica entre a fazenda e o contribuinte em função da inaplicabilidade do artigo 426-A do RICS se o crédito tributário exigir decorrente de relação jurídica entre o físico e o contribuinte tendo por fundamento o artigo 426-A do RICS forçoso concluir que a referida decisão do poder judiciário tem total aplicação na espécie o que está em jogo é a validade e a vigência da relação jurídica hoje existente e não a data da ocorrência do fato gerador assim é que no âmbito dos três poderes tem que prevalecer aqui a decisão do poder judiciário eu indico aqui o artigo 5º inciso 36 da constituição e por tais fundamentos e motivos eu estou cancelando o item 1 do AIM mas eu também trago aqui um segundo fundamento para cancelar o item 1 que é a violação ao artigo 99 do quadro tributário nacional tendo em vista que o artigo 426-A do RICS na minha ótica ela extrapolou os limites do decreto regulamentar da função do decreto regulamentar então então eu digo aqui que os artigos segundo para o terceiro A artigo 60 inciso 1 da lei 6374-89 prescredo de forma genérica que o pagamento de imposto pode ser antecipado relegando sua regulação para uma norma infralegal de competência do poder executivo dos seguintes termos trago aqui também a transcrição do artigo 426-A que pela sua intelecção eu digo o seguinte que os artigos segundo para o terceiro A artigo 60 inciso 1 da lei 634-89 não tratam da autorização para que a norma para que a norma regulamentar possa alterar o critério temporal da regra matriz de incidência do CMSST mas sim a possibilidade de regulamentar a antecipação do vencimento do imposto ainda que se diga que a exigência antecipada do imposto da forma prevista do 426-A do RICS está autorizado pela lei 637-489 mesmo assim a ilegalidade é patente por violação do princípio da legalidade tributária estrita dado que a definição dos critérios da regra da matriz de incidência é reservada à lei não a decreto regulamentar eu cito aqui então em sequência da fundamentação artigo 150 inciso 1 da Constituição Federal artigo 9 inciso 1 e 97 inciso 1 do Código Tributário Nacional artigo 163 inciso 1 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei Complementar 939 de 2003 trago também sobre esse assunto sobre essa minha linha de raciocínio doutrina então mais adiante eu digo o seguinte que o artigo 426A do RICMES ao regulamentar sobre o fato gerador de CMS na entrada das mercadorias em território paulista foi além dos limites prescritos do artigo 7º e artigo 12 da Lei Complementar 8796 e artigo 2º inciso 7 da Lei 637489 daí a ilegalidade da norma nesse mesmo sentido nessa mesma linha de raciocínio eu sinto aqui então a decisão conhecida a decisão do STF no RE 598677 do Rio Grande do Sul tema 456 que diz que a norma regulamentar depende de lei de norma introdutória primária para que possa prever aqui a alteração do critério temporal da regra matriz então eu cito aqui também um precedente do TIT o AIM 4 136 136 dígito 2 da 6ª Câmara Julgadora o relator Juliano Pietro que ele faz aqui no julgamento dele faz uma 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 comparação faz um cotejo entre a legislação do Rio Grande do Sul e a legislação do Estado de São Paulo para demonstrar a semelhança de modo que seria plenamente aplicável aqui a decisão do Supremo no presente caso então diante desse segundo fundamento eu estou cancelando o item 1 do AIM já com relação ao item 2 que é de crédito indevido de suposto ressarcimento de ICMSS-T bem como observado pela decisão recorrida item 30 folhas 5.963 as duas acusações desse AIM estão jungidas pelas irregularidades em lançamentos constantes da escrita fiscal digital concernentes ao regime especial e na portaria Cata 1799 a acusação do item 1 é deixar de pagar o ICMS que os fatos geradores ocorreram em novembro de 2017 nos termos do artigo 426A do RICMS e conforme regime especial concedido aqui ao número tal concedido ao contribuinte quanto ao lançamento do item 2 de crédito indevido do ICMS são relativos às mesmas operações e período sendo por essa razão que a acusação fiscal restou mantida integralmente com efeito pela aplicação do princípio da não cumulatividade é de se manter o lançamento fiscal do item 2 do AIM para o crédito indevido não haver incidência de imposto ou cobrança força do cancelamento do item 1 do AIM não há crédito a ser compensado e ainda que fosse ainda que o meu entendimento seja superado seja mantido o item 1 da mesma forma pelo mesmo a questão do princípio da não cumulatividade o item 2 deve ser mantido porque como o ressarcimento foi indeferido não poderia haver o crédito indevido então por essas razões aqui eu estou então negando provimento em relação ao item 2 do AIM então resumindo aqui conheço em parte do recurso ordinário na parte conhecida do provimento para cancelar o item 2 do AIM mantendo-se integralmente o item 2 nos termos do fundamentado eu registro aqui que a questão dos juros não passou despercebido porque se olhar o DDF foi calculado os juros corretamente a partir da nova lei então o juros está adequado aqui a súmula 10 do TIT eu posso até acrescentar isso no meu voto mas se vocês acharam necessário mas como o DDF está correto eu entendo que não há necessidade mas se houver se vocês entenderem que há necessidade eu posso fazer essa observação aqui então esse é meu voto o processo está em discussão eu tenho aqui uma preferência do doutor Flávio então concedo aqui a palavra do doutor Flávio que já até registrou a sua preferência doutor Flávio qual a palavra antes dos debates né bom bom dia a todos novamente cumprimento aí doutora Gabriela pela sustentação oral doutor Pérez pelo voto na sessão retrasada a gente já votou um processo semelhante né a doutora Maria Alice não estava presente eu estou repetindo a preferência que eu fiz naquela ocasião ela não é longa como a doutora Maria Alice não estava eu vou fazer a leitura rapidinho eu pedi preferência ao ilustre relator doutor José Orivaldo Pérez Júnior ao qual desde logo rendo minhas costumeiras homenagens adotando seu preciso relatório por economia processual é a preferência apenas para manifestar minha discordância quanto aos fundamentos adotados em relação à matéria de fundo do item 1 artigo 826-A do RICMES a decisão está calcada em dois fundamentos na ação judicial específica da recorrente e na decisão do STF sobre o tema 456 inicialmente temos como fundamento que restou decidido na ação judicial cuja petição inicial consta dos autos é observe-se no tocante aos pedidos que nenhum deles se volta contra fatos pretéritos tendo sido a petição protocolada em agosto de 2000 aí é que eu transcrevo os pedidos de concessão de liminar e de concessão da segurança destacando o seguinte trecho reconhecendo por sentença o direito líquido e certo das impetrantes e seus estabelecimentos filiais de não serem compelidas ao pagamento da antecipação do ICMS normal IST instituída pelo artigo 426-A e seguintes do decreto ato coator violador do direito líquido e certo da impetrante eu volto ao voto os fatos acusados no presente auto de infração remontam a novembro de 2017 de forma que entenda inaplicável o que restou decidido em tal mandato de segurança ao presente auto de infração em que pese o auto de infração ter sido lavrado após a decisão judicial os fatos acusados são anteriores ao protocolo da ação não estando por ela abarcado sendo inarredável a aplicação do disposto no artigo 144 caput do código tributário nacional que diz que o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente ainda que posteriormente modificada ou revogada quanto ao outro fundamento apresentado de acordo com o qual haveria inconstitucionalidade da antecipação do ICMS com base apenas em decreto estadual entendo que tal exigência demandaria lei estrito senso em razão do princípio da legalidade previsto no artigo 5º inciso 2 bem como no artigo 550 do CF88 no artigo 97 do CTN também entendo que não se aplica necessário apontar que a lei 6374 autoriza o poder executivo exigir o pagamento antecipado do imposto por meio de regulamento conforme principalmente o artigo 60 da lei 637489 que diz que diz que poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto devido pela operação ou prestação subsequentes com a fixação do valor desta se for o caso nas seguintes situações dentre outras entrada em território paulista de mercadoria ou recebimento de serviços originário de outro estado do Distrito Federal conforme se observa a princípio a autorização na lei 6374 para a instituição da substituição tributária nos modos em que realizada desde 2008 pelo estado de São Paulo não podendo ser aplicado sem ressalvas o entendimento tirado pelo STF sobre a legislação gaúcha na legislação bandeirantes ainda que não houvesse as previsões legais é salutar apontar que não há competência desse tribunal para afastar a validade dos artigos segundo parágrafo terceiro combinado com o artigo sessenta um da lei 637489 com base no julgamento do recurso extraordinário 598677 pelo STF ainda que reconhecida sua repercussão geral pois tal jurisprudência não satisfaz nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 28 da lei 13457 para viabilizar o afastamento da lei sobre a alegação de inconstitucionalidade no mais acompanho o voto do ilustre relator então é esta preferência é basicamente discordância quanto a aplicação da lei para fatos geradores pretéritos e quanto a aplicação da decisão do STF para a legislação gaúcha na legislação paulista muito bem eu cumprimento o juiz doutor Flávio Arantes pelo voto o tema é realmente de direito interpretativo interpretação da lei hermenêutica muito interessante a divergência foi aberta em relação ao item 1 doutor Flávio rebateu os dois fundamentos que eu que eu apresentei então de modo que o processo está em discussão eu também cumprimento a doutora Gabriela pela precisão na sustentação oral cumprimento presidente pelo voto e cumprimento doutor Flávio pela preferência eu só queria complementar e aí eu coloco no meu voto do próximo caso é que como eu ressaltei na sessão passada além dos argumentos postos no meu voto o estado de São Paulo é amico escuro nessa ação com repercussão geral e aí por isso só seria afastável com um adinho a DC proposta pelo estado isso aí acaba vinculando além da repercussão geral que apesar de não estar na lei aqui do estado do contencioso mas assim em sede repercussão geral em sede repercussão geral em tese vincularia o estado além disso o estado de São Paulo é amico escuro nessa ação então não dá para falar que não é aplicável então por tais motivos além complementando aí eu vou acompanhar o voto do presidente bem bem lembrado doutor Douglas eu não havia lembrado da questão do amigo escuro e bem colocado o processo continua em discussão bom dia a todos eu também quero cumprimentar a doutora Gabriela pela sustentação oral doutor Pérez pelo voto doutor Flávio também pelo voto de preferência e eu vou pedir licença ao doutor Pérez mas eu vou acompanhar o doutor Flávio que o meu pensamento acho que está de acordo com o que ele expôs no voto dele obrigada muito bem bom não havendo mais inscritos eu vou encerrar então os debates eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação processo em votação votação encerrada como era previsto houve um empate e pelo voto de desempate pelo critério de desempate prevalece o voto do presidente que é o relator então eu vou registrar aqui o voto vencedor muito bem por maioria proclamo o resultado do julgamento recurso ordinário parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido para cancelar o item 2 mantendo o item cancelar o item 1 mantendo-se o item 2 do aí julgamento encerrado passamos então ao próximo processo da pauta que também é da cbd o relator é o doutor douglas é o segundo da pauta o aí é o 4 145 983 eu passo então a palavra para o doutor douglas em seguida eu passo a palavra a indústria advogada para apresentar sua sustentação oral doutor douglas com a palavra bom dia a todos presidente depois eu vou pedir para poder editar que eu identifiquei alguns errinhos aqui mas tudo bem então é recurso ordinário e recurso de ofício em face da decisão que julgou parcialmente procedente autoinfração lavrado contra a empresa que teria cometido as seguintes infrações na verdade é uma só infrações relativas ao pagamento do imposto deixou de pagar o cms substituição tributária devido ao valor total indicado em valor declarado nas dias substituição tributária cujos fatos geradores ocorreram no mês de novembro de 2016 no centro do artigo 426A do RICNES conforme o regime especial do processo ali indicado embora notificado a recolher o valor do imposto devido conforme estabelecido no artigo 6º parágrafo 2º item 2 alinhado do regime especial em virtude de interferimento do seu pedido de restituição ou portamente não efetou o referido recolhimento foi notificado da da lavratura do AIN e a recorrente apresentou defesa que eu vou deixar para a patroa não se manifestar defesa e recurso ordinário foi apresentada manifestação fiscal em que o fiscal atuante pugnou pela manutenção integral do alto sobre a decisão que julgou parcialmente procedente o AIN representação fiscal apresentou aparecer em sede de recurso de ofício que se manifestou pelo não provimento do recurso uma vez que estaria em consonância com determinada decisão do mandato de segurança na verdade aqui é uma decisão com relação aos juros antes da revisão da suma 10 então o contribuinte apresentou recurso ordinário em que reiterou as suas alegações apresentou contra razões também ao recurso de ofício pugnando pela manutenção da decisão recorrida e houve contra razões ao recurso ordinário pugnando pelo seu não provimento esse é o relatório eu vou com a palavra presidente muito bem cumprimento o doutor Douglas pelo breve relatório eu passo então a palavra à indústria advogada doutora Gabriela para que apresente sua sustentação oral perfeito muito obrigada mais uma vez traz assim um caso muito parecido com o anterior mas aqui a gente tem um item só então aqui nesse item é só falta de pagamento de ICMS antecipado previsto no 426A e uma peculiaridade desse caso aqui é que a decisão do ETJ ela reconhece que houve um equívoco cometido pela autoridade autuante quando o período de origem do crédito lançado na verdade era de novembro de 2016 indicando no alto de infração que o pedido de ressarcimento ele é de outubro de 2016 o que comprova e também enquanto pediu de ressarcimento ele falava de agosto de 2015 conforme a autoridade autuante entendeu inicialmente então toda a origem no saldo remanescente das operações elas são realizadas em julho de 2015 com o pedido em outubro de 2016 então toda toda a ação ainda mais forte foi pautada em presunção tendo em vista que considerou um pedido de um período do pedido de ressarcimento errado e a decisão do TJ inclusive reconhece isso além disso mais uma vez quero reiterar conforme até decidido no processo anterior que há mandato de segurança em favor da recorrente do contribuinte em que foi reconhecido do que deve ser afastado o 426A a cobrança do CMS antecipado tendo em vista ferir o artigo 99 do CTN o princípio da legalidade e também a aplicação do tema STF 456 além disso rogamos aqui neste caso então a aplicação do novo entendimento da súmula 10 do TIT e por isso requeremos o provimento do nosso recurso ordinário muito obrigado obrigado doutora Gabriela cumprimento pela sustentação oral passo então a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto doutor Douglas com a palavra agora meu trabalho aqui ficou mais fácil então vamos resumir aqui então com relação ao recurso de ofício além do mandato de segurança transitado em julgado tem a revisão da súmula 10 então por isso o aplicar disposto na súmula TIT 10 limita os seus juros da taxa Selic para o período em que se aplicavam os juros acima da Selic então com relação ao recurso de ofício eu estou negando o provimento questão que não comporta conhecimento é também com relação à incidência dos juros sobre a multa de ofício incidência dos juros sumo a 13 assim como o voto do caso anterior e assim no mérito por praticamente as mesmas razões eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte eu não vou ficar lendo aqui para não cansá-los mas os fundamentos são muito parecidos com o do presidente do do julgamento anterior mas só para só para não ficar muito aberto aqui eu faço menção ao recurso extraordinário 598677 no Rio Grande do Sul que é o da que teve foi reconhecido na repercussão geral tema 456 aí faço esse apontamento aí da questão da do fato do do estado de São Paulo ser ter sido amigo escuro e nessa ação e por isso teria que ser afastado por Adinho o adcom deixa eu ver faço menção aqui ao acórdão relatado pelo Juliano de Pietro questão do mandato de segurança e do julgamento acho que há duas 15 dias atrás na nossa sessão da nossa câmara julgadora então em termos de conclusão diante do recurso de ofício nego do provimento com relação ao recurso ordinário conheço em parte na parte conhecida do provimento para cancelar o presente ainda assim como voto presidente obrigado doutor Douglas cumprimento pelo voto processo está em discussão doutor Flávio vai apresentar preferência bom dia novamente nesse caso no caso anterior foi resolvido pelo não conhecimento do do recurso no tocante aos questionamentos aí quanto ao procedimento administrativo de homologação dos créditos e eu cumprimento o doutor Douglas pelo voto mas acho que ficou faltando analisar essa questão no voto para aí eventualmente se a decisão quanto a questão de fundo aí do 426A for reformada não ser necessário o retorno dos autos para complemento de julgado é no caso do doutor doutor Livaldo ele não conheceu por considerar não ser da competência do tribunal administrativo rever o mérito do pedido de compensação aí eu indago ao doutor Douglas se não seria possível também não conhecer do nesse processo do dos pedidos relacionados aí a a revisão do procedimento administrativo de homologação dos créditos para evitar aí um eventual retorno dos autos para complemento de julgado é muito bem observado doutor Flávio realmente essa questão pelo voto do doutor Douglas não foi enfrentada a questão do pedido de ressarcimento que é um dos pedidos de mérito um dos fundamentos de mérito do recurso pela estruturação do voto daria para para acrescentar nos itens que ele não está conhecendo da forma como o voto foi estruturado seria seria acrescentar um parágrafo ali naquele ponto do voto ali resolvendo essa questão é uma sugestão que eu faço aí para tá eu vou eu vou eu já estou editando aqui mas eu posso complementar esse ponto aí só para não ficar só para evitar problema futuro só um minuto aqui só peço um minuto aqui aí depois que ele editar eu peço a preferência doutor Olivaldo aí a gente conclui isso isso por favor não muito bem bem observado o doutor Flávio sempre muito muito atento e eficiente aqui na nos nossos nas nossas sessões aqui se você quiser até viu Douglas a respeito desse não conhecimento citar o precedente do julgamento anterior até para facilitar os fundamentos aí pode se reportar lá que até mais se você se for o caso de não conhecimento né se você for nessa essa linha realmente se vamos supor que a essa decisão seja reformada né aí o se já tiver apreciado o pedido já o processo encerra lá na superior senão vai ter que devolver vai ter que devolver e aí tem que aí estica muito o processo né e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então eu, como sugerido aí pelo doutor Flávio, eu coloquei também na questão do, da falta do não conhecimento, né? Então, com relação aos argumentos envolvendo a ilegalidade no referimento do pedido de ressarcimento do contribuinte, isto é, seu direito ao ressarcimento barra compensação de CMSST, muito embora o tema tenha sido enfrentado pela decisão recuída, os mesmos não podem ser conhecidos por este estudo alício. Tal pedido já foi apreciado pela autoridade competente, ou seja, pelo chefe do posto fiscal, pertencente à fiscalização direta de tributos nos termos do regime social. Além disso, o contribuinte exerceu o regime social. Além disso, o contribuinte exerceu o direito ao duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo próprio, apresentando pedido de reconsideração, tendo sido novamente indeferido pelo delegado regional tributário, esgotando-se a questão, conforme restou decidido nos autos do AIN, estou citando o AIN anterior, que a gente julgou, de relatoria do doutor José Orivaldo Pérez Júnior, nesta mesma sessão de julgamento, motivo pelo qual o tal pedido não merece conhecimento. E aí o resto continua igual, tá? Só fiz umas correções de erro de digitação e tudo mais. Muito bem. Então, o doutor Douglas, ele não está conhecendo da questão do pedido de ressarcimento e também a questão que envolve a súmula 13, né? E no mérito, a decisão é muito semelhante ao processo anterior, né? Então, o doutor Flávio já pediu preferência, foi concedida. Doutor Flávio, assim que registrar, pode proferir o seu voto. E aí o teste do pedido de sombra, pode proferir o seu voto. E aí o teste do pedido de sombra, pode proferir o seu voto. E aí o teste do pedido de sombra que vai ser um voto. Obrigado. Bom, está registrada a preferência aí, eu não vou ler novamente, porque é o mesmo texto do voto anterior. Fica aí a divergência no tocante ao artigo 144 do CTN e no tocante à aplicação da decisão do STF ao processo, mas o julgamento do... A questão já foi debatida, né? Ok. Muito bem, então, eu vou encerrar os debates. Aguardo a confirmação de presença para a quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, houve novamente o empate, né? Como era previsto. Pelo voto de desempate, prevaleceu o voto do ilustre relator, doutor Douglas. Vou registrar o voto vencedor. Esse aqui tem o recurso de ofício, né? Ok. Muito bem. Então, eu proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido à unanimidade. Recurso ordinário, prevalecendo o voto do relator, parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para cancelar o item 1 do AIM. Este é o resultado do julgamento. Este é o resultado do julgamento. O recurso ordinário foi para a maioria, né? Como está aqui registrado. Então, estou, então, encerrando este julgamento. Eu agradeço a presença da doutora Gabriela. Obrigado pela paciência, teve que esperar um pouquinho o início da sessão. Imagina. Mas chegamos ao fim hoje. Muito obrigada. Uma excelente semana a todas. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos lá. O primeiro da pauta é usina Santo Antônio S.A., o AIM ao 4, 146, 590. Eu sou o relator. Doutora Maria Alice pediu vista dos autos. Bem, eu vou resumir aqui o meu voto, né? Na verdade, são duas acusações fiscais. Crédito indevido de ICMS. Devido em operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. O item 2 é crédito indevido na aquisição do ativo permanente, não relacionado diretamente com o setor de industrialização do estabelecimento. Essas são as duas acusações fiscais. Por ocasião do meu voto, eu afastei... Existia aqui nulidades, né? Aliás, questão de conhecimento. Eu afastei o conhecimento. Eu não conheci da questão da decadência alegada, né? Tendo em vista a súmula 9 do TIT. Então, mantenho aqui a aplicação do artigo 1731. Faço a observação de que, mesmo com a aplicação do artigo 1731, não há decadência, tendo em vista a data da notificação via DEC. E também eu estou afastando aqui a alegação de multa confiscatória. Não estou conhecendo, né? Na verdade, a questão da multa confiscatória em função do artigo 28. Com relação à nulidade alegada, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 1320, 2018, que é a questão lá da chamada Lei dos Conformes, eu também estou afastando, né? Também alangando essa alegação, né? Que é uma faculdade do contributo do fisco. Também estou afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação, né? Entendo aqui que a questão até se confunde com o mérito, mas entendo que, para fins de lançamento de ofício, a motivação é suficiente. Com relação ao item do AIM, a questão é de uso e consumo, eu tenho aqui uma posição jurídica, né? De interpretação jurídica conhecida nessa Câmara. O doutor Marcelo está conosco hoje, mas a questão... Eu faço uma interpretação, doutor Marcelo, sobre eu separo o que é uso e consumo que está atrelado às atividades da empresa, que são inerentes e àqueles que não são. Então, quando eu identifico que os materiais, os produtos, eles são inerentes, eu entendo que o crédito é legítimo, né? Porque, na minha interpretação, baseado na lei Candir, aquela interpretação que se tinha no convênio 6688, ela não prevalece mais, né? Então, nesse sentido, eu cancelei o item do AIM. Na mesma linha de argumentação dos materiais do ativo permanente, eu também cancelei entendendo que esses materiais eram necessários e fundamentais para as reposições de peças, né? Porque sem as reposições de peças, a empresa não teria como manter as atividades. Então, se é inerente, então, pelos mesmos fundamentos, eu estou cancelando também o item 2 do AIM, por entender que esses materiais de uso e consumo, eles são necessários, portanto, o crédito é legítimo, né? Então, eu estou cancelando o item 1 e 2 do AIM. Se vencido, eu estou, então, aplicando a súmula 10, né? Que pega o período antes da mudança da lei. Então, resumidamente, esse é meu voto, né? É um posicionamento já conhecido meu aqui na Câmara. Eu passo, então, a palavra à ilustre juíza, doutora Maria Alice, para que apresente o seu voto vista. Com a palavra. Pois não, doutor Elivaldo. Então, o meu voto de vista foi somente para manifestar minha divergência com relação ao mérito do item 1 do AIM, pois eu entendo que o direito ao crédito, né? Para essas mercadorias, estaria condicionado a que elas fossem consumidas direta, imediatamente no processo produtivo. E eu entendi que essas mercadorias não atenderam a essas condições, inclusive, conforme foi atestado pela AFR autuante. E com relação ao item 2, eu examinei aqui os bens e realmente concordo de que se trata de bens, de máquinas e equipamentos integrantes do ativo imobilizado e das participantes desses bens, que foram devidamente contabilizados também no ativo imobilizado. Então, nesse caso, atenderam as condições para o seu acreditamento, conforme explicitado na decisão normativa Cátia 1 de 2000. Então, com relação ao item 2, eu acompanho o senhor relator. E é isso. Acho que não tem necessidade da leitura e do voto, não sei o que vocês queiram. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto, muito bem colocado, muito bem apreciado. Eu acho que não há necessidade, foi muito bem explicado. Ficou muito claro para todos nós, imagina. O processo está em discussão. Eu cumprimento a doutora Maria Alice pela preferência, mas eu vou acompanhar a doutora Zé Orivaldo. Já tenho entendimento também nesse sentido, já tenho voto nesse sentido também, então, vou acompanhar. Bom, eu também cumprimento aí o doutor Rivaldo pelo voto, a doutora Maria Alice pelo pedido de vistas, e eu vou acompanhar a doutora Maria Alice e o doutor Rivaldo, exceto no tocante aos produtos utilizados para o tratamento de água. Então, eu vou fazer uma preferência rapidinho, aí eu vou solicitar. Assim, pois não, pode solicitar que eu conselho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muito bem Diante da intervenção de todos Eu estou encerrando os debates Eu peço que os senhores juízes Confirmem presença para a quórum de votação Processo em votação Na verdade, só o doutor Douglas vai precisar votar aqui agora Votação encerrada A necessidade aqui do registro do voto vencedor Tendo em vista que parte do voto teve empate E parte do voto do item 1 foi favorável Foi por maioria Então vou precisar registrar o voto vencedor Que é do relator Pelo critério de desempate Opa, eu fiz aqui um, cometi um erro aqui Vou precisar Reabrir os debates Eu, sem querer aqui, eu registrei como voto vencedor Doutora Maria Alice Estou reabrindo Douglas, vou precisar que você vote de novo Eu fiz um registro errado Cliquei aqui No arco falha Muito bem Então, proclamo o resultado do julgamento Por maioria de votos Conhecido Recurso ordinário conhecido em parte Na parte conhecida provido Para cancelar os itens 1 e 2 do AI Julgamento encerrado Passamos então ao próximo processo Que é o último dessa sessão O ANO 4148-095 Reina com luminosos e pachadas Relator Doutor Flávio Doutor Flávio, com a palavra Pode nos apresentar o processo e o seu voto Diante da ausência de pedido de sustentação oral Obrigado Obrigado Esse processo é um recurso ordinário Interposto contra a decisão de primeira instância Que julgou procedente A acusação fiscal constante No único item do auto de infração Que é o recebimento de mercadoria Desacompanhada de documentação fiscal Apurada por meio de levantamento fiscal Nos termos do artigo 509 do RICMES e alterações O valor das mercadorias recebidas Foi apurado por meio indiciário Na forma de arbitramento Com utilização de IVA Com fundamento nos artigos 47 e 493 do RICMES O ICMS devido pelas mercadorias recebidas Foi, está sendo cobrado por solidariedade Nos termos do artigo 11, inciso 11 Parágrafo 1º do RICMES O valor do ICMS é apurado Mediante aplicação de alíquota de 18% Nos termos do artigo 509 do RICMES também Então, é em sua defesa A recorrente informa Que tem como principal área de atuação A caracterização de unidades De grandes redes varejistas Que inclui, dentre outras atividades A instalação de fachadas e tótens personalizados Ele descreve no recurso Todos os passos envolvidos na operação Cita o corte das placas metálicas Solda, transporte, montagem, ligação elétrica Serviço de inauguração e reinauguração de lojas Dentre outros E diz que em razão das peculiaridades da operação A maior parte do faturamento Teria origem na prestação de serviços E não na entrega de mercadoria Daí a diferença De acordo com o Fisco A quantidade de mercadorias adquiridas É no percentual de 9% Da quantidade de mercadorias vendidas Então, a justificativa Em parte, seria essa natureza Da operação Da contribuinte Ela, depois de fazer essa introdução Passa a questionar o levantamento fiscal realizado Que não teria considerado estoque inicial Constante no registro de inventário Teria utilizado o IVA De forma arbitrária E não teria realizado de forma adequada O transporte dos saldos de estoque Reitera que o IVA utilizado pelo Fisco Não seria adequado para sua atividade Apontando relatórios gerenciais Que comprovariam sua margem de lucro Em percentuais distintos do IVA Bem como que parte das receitas Estariam atreladas ao ISS Não ao ICMS Ainda que para diversas operações O trabalho é realizado Em parceria com uma outra empresa A DIMOV Comércio de Serviços de Iluminação E nessas situações Normalmente o material seria fornecido A DIMOV A dependente apenas prestaria o serviço Juntando documentos e elaborando-os uma DRE consolidada Das duas empresas para demonstrar Tal situação Alega que eventual erro Na emissão dos documentos As suas alegações Em especial quanto a DIMOV Veio aí a decisão de primeira instância Mantendo o auto de infração E em razões de recurso ordinário A recorrente alega basicamente Que em relação às provas apresentadas Em sede de defesa Não teria havido a devida prestação jurisdicional Por parte do órgão de julgamento Pedindo a nulidade da decisão recorrida E reiterando os argumentos ventilados Na defesa pedindo por nova decisão Eu vou ao voto A partir do item 13 Coloco que Há em diversos pontos do recurso ordinário Reclamos no sentido de que A decisão recorrida Não teria analisado de forma suficiente Os argumentos colocados Com destaque Em relação a não ter sido considerado O estoque constante no registro de inventário Ou transportado os saldos Nos períodos em que as compras Superaram os valores arbitrados para a compra Que não teriam sido apreciados Os relatores gerenciais E nota fiscal Apresentados para comprovar A inaplicabilidade do IVA E que as notas fiscais de compra Realizadas pela Dimove Que justificariam a diferença de estoque apurada Não foram analisadas Aí eu transcrevo aqui Alguns trechos da decisão recorrida Aí eu abro aspas Para o item 7 Da decisão recorrida Que diz que é totalmente descabida A defesa legal Que foi desconsiderado Todo o seu estoque Que lhe cerceou a defesa Ou violou o artigo 529 Outro sim A fiscalização aplicou corretamente o IVA Com base nos artigos 47 493 e 4 do RICMES Aí mais adiante na defesa Diz que diz estar distante da margem de lucro Conforme a apresentação do relatório Então eu transcrevo aqui Alguns trechos da decisão recorrida Que tratam dos assuntos Alegados aí Como motivo de nulidade da decisão E aí volto ao voto E digo que conforme se observa A decisão recorrida Entendeu descabida A alegação de desconsideração dos estoques Em razão do levantamento Teria abrangido apenas determinados períodos Citou a base legal Para a utilização do IVA pelo fisco E considerou que Ao mesmo tempo Que tenta justificar A inaplicabilidade do IVA Em razão das peculiaridades De sua atividade A recorrente também atribui A uma suposta terceira empresa Parceira As compras realizadas Entendendo essa última situação Inaceitável Daí desnecessária A análise das provas Diante da situação fática Descrita pela própria recorrente Dessa forma A decisão recorrida Se manifestou Sobre tais tópicos Embora não tenha atribuído Aos argumentos e provas trazidas O significado Pretendido pela recorrente Não sendo o caso De nulidade da decisão Por falta de fundamentação Ou falta de análise de provas Já adentrando ao mérito A recorrente alega inicialmente Que não teria sido considerada No levantamento fiscal O valor dos estoques Constantes do registro De inventário E não teria havido Transporte das compras Realizadas no período De setembro de 2021 Observe inicialmente Que a recorrente Não trouxe aos autos O valor do estoque Declarado no registro De inventário Para amparar tal argumento Analisando o demonstrativo 1 De fato Há compras identificadas Para o mês de setembro de 2001 No valor total De R$ 44.163,02 Bem como vendas No valor total De R$ 49.390 Sendo que para esse período Não está sendo exigida A diferença do levantamento Em que pese o contribuinte Reclame que não houve Transporte do excesso De compras do mês de setembro Para o mês seguinte Verifico que a zelosa Auditora fiscal Para os meses De maio de 2021 E agosto de 2021 Onde não houve vendas No mês anterior Consideram a soma Das compras Dos dois meses No levantamento De forma que houve Transporte de saldo De acordo com o critério Adotado pela autoridade fiscal Que não foi aplicado Apenas no mês de setembro de 2021 Como o valor das compras Não supera o valor das vendas Considero que não há Obrigatoriedade Da parte do fisco Em adotar o critério Proposto pela recorrente Permanecendo o levantamento Da forma como realizado No mais A recorrente apenas Reitera os argumentos Relativos ao levantamento fiscal Já apontados em sede de defesa Que conforme visto Na decisão de primeira instância Cujos fundamentos Adoto aqui como razão De decidir Não procedem Em um momento De seu recurso A recorrente atribui A diferença de levantamento Aos valores relativos A serviços Que estariam contemplados No item 7.2 7.02 E 14.13 Da lista de serviços Em outro momento Atribui tal diferença A prestação de serviços Em parceria com Uma terceira empresa Que seria responsável Pela aquisição Das mercadorias As planilhas De orçamento De folhas 200 a 220 Não possuem Força provante Para indicar Qual o índice De valor acrescido Da operação Da recorrente E a DANF De folhas 2.2.1 Também não contém Elementos Para realizar A prova pretendida Quanto ao argumento De que as vendas Realizadas pela Reina Com Seriam fruto Das aquisições Realizadas pela Dimove Conforme já apontado Pelo julgador tributário No trecho Transcrito acima Tais argumentos Não podem ser Admitidos Restando prejudicada A análise Das planilhas Apresentadas Vez que Desnecessária Para o deslinde Do caso A utilização De coeficientes IVA E aplicação De alíquota De 18% Encontram previsão Legal no artigo 509 do RICMES E no caso De acusações Envolvendo Descumprimento De obrigações Acessórias A expressa Previsão Na resolução CGSN 140 2018 Para que o Auto de infração Seja lavrado De acordo Com as regras Específicas De cada ente Federado Está no artigo 87 Parágrafo Segundo Dessa resolução Por sua vez Também O artigo 9º Inciso 11 Parágrafo Único Da lei 637489 Estabelece Estabelece a presunção De interesse comum Entre o adquirente Ou alienante No caso De operação Ou prestação Realizada Sem documentação Fiscal E uma vez Que não foi Demonstrada A existência De documentação Fiscal Para documentar As entradas Fica mantida A exigência Do imposto Por solidariedade Por oportuno De se mencionar Que embora Tenham sido Juntados Documentos Diversos Envolvendo Da dimove Não foi Juntada Aos autos Nenhuma declaração De titulares Da dimove Para corroborar A versão Dos fatos Da recorrente Não que a vinda Aos autos De tal prova Fosse capaz De alterar O resultado Do julgamento Mas é de se observar Que sem nenhum Tipo de declaração Da dimove Nesse sentido A prova Pretendida Pela recorrente Resta muito Fragilizada Inclusive No tocante A questão Da exigência Do imposto Por solidariedade Como os fatos Geradores São de 2020 E 2021 Resta prejudicada A questão Dos juros Que já se encontram Aplicados Pela taxa Selic Questão Da atualização Do valor Básico Para o cálculo Da multa Foi objeto Da súmula 13 Do TIT Também A multa Fica mantida Da forma Como aplicada Pois considerando Que a exigência De imposto No alto De infração Existe Óbice Na moderação Sancionatória Nos termos Do artigo 527 A caput Do RICMES Bem como Óbice Ao reconhecimento De seu caráter Confiscatório Em razão Do rol taxativo Do artigo 28 Da lei 13457 2009 Então É diante Do exposto Eu estou conhecendo Do recurso ordinário E negando O provimento É esse o voto Muito bem Eu cumprimento O doutor Flávio Um voto Muito Muito bem Apresentado Muito bem Fundamentado É Doutor Flávio Eu vou Adiantar Só um ponto Aqui Eu vou lhe acompanhar Integralmente Mas eu só vou fazer Uma observação Um registro Porque Eu A questão Da solidariedade Eu tenho Já uma posição Definida Que A solidariedade Ela não Ela não é Presumida Mas nesse caso Eu entendo Que houve aqui A demonstração De má fé Do contribuinte Tanto que No item 11 Da decisão De primeira instância É mencionado Essa questão Então Eu só vou Fazer Uma preferência Concordando Com o seu voto Mas fazendo Essa Essa observação Só para não ter Uma contradição Na minha linha De De Na Não haver Contradição Na minha posição jurídica A respeito do tempo Ok Um minutinho Só Eu estou Rápido E Eu estou Eu estou Rápido Eu estou Rápido Eu estou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto